Leandro e Gabriel, dois atletas que trouxeram ouro para Rio Claro. Leandro lutou na categoria até 61 quilos e Gabriel até 98. E ambos tiveram um grande desafio para vencer o campeonato pan-americano, que é um dos principais da modalidade. É o pan-americano, não é um evento que qualquer atleta luta mal. É o pan-americano. Tem que estar preparado. É um campeonato bem grande, conhecido. Não é um dos maiores, porém é bem grande aqui no Brasil. Leandro luta desde os 16 anos e também faz Muay Thai e Kickboxing. Já Gabriel se apaixonou pela arte marcial há menos tempo e por influência do próprio Leandro. Antigamente eu era um pouco fraquinho, meio gordinho. E o nosso amigo Leandro, que também na época, ele que me chamou para treinar. E pela primeira aula que eu fiz, me encantei, me apaixonei. E estou aqui até hoje, sete anos na guerra para ser um atleta. Amo o jiu-jitsu. Amo e vivo por ele. Quero conseguir crescer em equipe, fazer parte da equipe crescendo com ela. Ter minha própria academia, meus próprios alunos. E evoluir. Esse é o foco, ser campeão mundial. Mas para chegar no resultado, eles tiveram um duro trabalho comandado pelo mestre João. O treino é dividido. De manhã eles vêm, fazem academia, musculação, fazem treino físico. Aí à tarde ele treina um jiu e à noite também eles fazem jiu-jitsu. E não adianta preparar apenas a técnica e o físico não. Tem outra parte do corpo que precisa estar bem treinada. O psicológico. A mente e o corpo são os dois principais para poder se consagrar campeão. O psicológico da pessoa é 80% na luta. Se o psicológico for ruim, não adianta estar preparado o corpo, estar preparado na técnica. A cabeça não ajuda, não desenvolve o que faz no treino na hora da luta. É muito importante. O resultado foi a satisfação e a emoção em ganhar o campeonato. Sentimento que também é compartilhado pelo mestre. A gente se sente realizado. É um trabalho que eu estou vindo há 10, 15 anos. E estamos colhendo fruto de uns anos para cá. Imponcionante. A equipe, a equipe vibra junto, a gente vibra junto. As medalhas do Pan-Americano significam muito mais do que ganhar um campeonato. Elas são um passo para a realização de um sonho ou de crescer como atleta. Gratificação, satisfação e mais uma conquista para a gente. Estar nesse esporte é difícil, só que trabalhando duro a gente consegue chegar onde a gente quer. As crianças já estão seguindo o exemplo. Mariana, 7 anos, e João Lucas, de 12 anos, se inspiram em Gabriel e Leandro e já desejam uma carreira no esporte. Eles significam tipo professor para mim. Eu também tenho muita coragem que eu vou ganhar um medalhão de ouro, aquele cinturão. Eles acabam sendo um grande exemplo, servem até de inspiração para mim.